Quanto, 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 quanto mais eu vou gemendo um novo filme forte mais Ela chegou aqui com a cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Broto lá em casa ficou todo envergonhado Eu falei pra tu que vai ser surra de pentada Eu falei pra tu que vai ser surra de pentada Eu falei pra tu que vai ser surra de pentada Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me forte mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete Acontece o meu cacete, farmacete Tipo empurrar, empurrar, empurrar Eu sou tipo empurrar, empurrar, empurrar Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me forte mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete Acontece o meu cacete, farmacete Ela chegou aqui com uma cara de safada Eu sou mais ainda e não quero saber de nada Brotou lá em casa, ficou toda envergonhada Eu falei pra tu que vai ser surra de pentada Eu falei pra tu que vai ser surra de pentada Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete Acontece o meu cacete, farmacete Tipo, empurra, empurra, empurra Eu sou tipo, empurra, empurra, empurra Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Quanto mais eu vou gemendo, um novo filme forte mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete A fé mais seja em ti Tem L no beat, é muito L na mente